Eita meu povo, desde ontem que a gadaiada tá mugindo aí intensamente por causa daquela história de Janja Porque Janja mandou o Mosca dançar funk Eu não tenho nada com isso, ela mandou ele vá se ele quiser Aí a gadaiada fica mugindo pra tirar o foco lá da história do Réveillon fora de época Da queima de fogos antecipada lá de Brasília Aí tão com esse mimimi nas redes sociais pra apagar o que aconteceu lá em Brasília Do tio França, do tio Chico Dutraco É, eles tão querendo abafar e sair Mas aqui não tem essa não, viu? E sabe da novidade? A casa em que morou o tio França foi incendiada Por que será que fizeram isso, hein? Uma vingança contra ele? Apagar provas? Será? O que é que vocês acham? Veja aí o vídeo Um imóvel que pertence a Francisco Vandelei Luiz, conhecido como tio França Pegou fogo De acordo com informações apuradas com a polícia militar A ex-esposa de Francisco é suspeita de atear fogo ao local A casa é completamente destruída A ex-esposa do tio França ficou ferida na ocorrência Chegou a ser resgatada por um vizinho É, meu povo, achei isso tudo muito estranho, viu? E enquanto isso, a gadaiada tá aí mugindo com essa história do mosca e dançar funk Por mim, eu sou sincera a dizer Por mim, ele pode dançar funk à vontade, viu? Beijinho no chifre, gadaiada Tchau Tchau